Nobres confrados e confreiras, tudo bem com vocês? A gente tá aqui, olha só, eu tô com a Patrícia, eu tô com a Carol, aqui da Vinhedos, do Monte Agudo, aqui em São Joaquim. A gente tá no restaurante da Vinícola, a gente vai fazer uma degustação, nesse momento aqui, de brancos e de rosês, tá gente? Tem um espumante rosê, tem um rosê tranquilo também, e a gente vai degustar e falar um pouquinho sobre eles aqui, num bate-papo descontraído, tá gente? Pat, obrigado pela receptividade, Carol também, obrigado por nos receber, tô muito feliz. O que é que a gente vai degustar hoje? Então, eu vou falar um pouco do que a gente vai degustar e depois a Carol fala mais das fichas técnicas dos vinhos, digamos assim. A gente tá começando então com o espumante rosê brut, que é o Sinfonia. Esse espumante tá sensacional, a gente teve uma medalha de ouro ano passado na prova de espumantes nacional, lá no Rio Grande do Sul, né? Depois a gente vai passar para o Sauvignon Blanc, que é o Vivaz, depois a gente vai para os Chardonnays. Então, aqui a gente tem quatro Chardonnays, tem o Chardonnay sem barrica e depois temos três safras do Chardonnay barricado, tá bom? Ó, legal. Para a gente perceber um pouco a evolução deles, né? Como ele ganha com o tempo, né? Quais as características que ele adquire com o tempo. A gente percebe até um pouquinho da evolução pela coloração. Pela coloração, um mais verdial, um mais amarelo, um mais dourado. Ah, e por último, né? Por último dos vinhos frescos, digamos, né? Dos que são geladinhos, tem o Sublime, que é o nosso rosê de Merlot com Malbec. Então, aqui na verdade eu acho que é bem interessante até com a evolução dos Chardonnays para a gente ver um pouco até da tipicidade da região, que a gente consegue ter essa longevidade nos vinhos brancos, né? Então, além da gente passar, a gente vai ver essa característica em nariz e boca, né? A gente até o último Chardonnay aqui, o barricado, é safra 2010. Então, é um pouco atípico termos vinhos brancos com esse tipo de vivacidade. Isso expressa bastante o nosso terroir, né? Uma das características é a acidez e isso dá bastante longevidade aí aos vinhos. A vocação vitivinícola daqui, a gente poderia dizer então que apesar de fazer grandes tintos, a gente poderia falar que tem vocação para os brancos? Sim, eu acredito que por causa desse ponto, digamos, como a gente tem altitude, né? Nós temos essa amplitude térmica e temos o frio, né? Mesmo na época de maturação, a gente tem essas noites frias. Então, isso acaba trazendo uma acidez presente no vinho. E falando novamente, né? Que essa acidez vai dar longevidade. Então, nos brancos, a gente acaba tendo vinhos bem frescos, né? Tanto jovens, mas também nos mais de guarda. Então, os vinhos, tanto brancos quanto tanto espumante, ganharam o renome primeiro, digamos, né? E agora os tintos começam a se sobressair porque os tintos precisam ter bastante tempo em garrafa, digamos, né? No início o pessoal falava, não, os vinhos bons da Serra Catalinense são os brancos. Hoje em dia já está se mudando esses olhos que não só para brancos, né? Mas também para tintos porque aí a gente já está com vinhos com 10 anos, digamos, que são grandes vinhos. Então, apesar dos brancos serem notoriamente os vinhos que têm se destacado, hoje a gente tem também os tintos já ganhando espaço em função já do seu tempo em garrafa, em função da sua evolução, ficando aí vinhos bem equilibrados e bem estruturados, né? Isso, legal. Gente, vamos começar a degustação aqui, tá? Vamos começar pelo... Espumante. Espumante. Saúde, né? Saúde, saúde. É o Sinfonia. Isso, Sinfonia Rosé Brut. Esse corte é um novo corte que a gente está fazendo no Rosé. Antigamente era só Merlot, mas a gente tem agora a uva Malbec. também, então ele tem 90% de Merlot e 10% de Malbec. Eu acredito que esse 10% veio a dar uma complexidade maior no nosso espumante, porque a uva Merlot ela não tem tanta explosão aromática. Já a Malbec tem, mesmo sendo só um 10%, dá bastante fruta vermelha, né? Então, eu achei ele bem rico no nariz. Eu achei rico no nariz e ele traz fruta, mas ele também traz um pouco de flor. Floral. Traz uma certa mineralidade também, não sei, aquela risca de giz, talvez, alguma coisa, uma pedra, talvez uma pedra de isqueiro, não sei. Mas traz essa mineralidade. Bacana tu comentar isso, Bob, porque a mineralidade é algo bem característico da região. Vai, provavelmente, até sentir mineralidade em alguns outros vinhos, tá? Legal. Isso, a mineralidade é difícil. Muitas pessoas não conseguem identificar bem a mineralidade, né? Aquela pedra molhada, o isqueiro que tu falou, né? Pedra de isqueiro. Então, isso é algo bem típico aqui da região de altitude. Ele é um charmar longo, tá? Então, até esse aveludado também é devido a isso, né? Essa cremosidade. Seis meses. Seis meses de... Seis meses em contato com as leveduras. De autólise, uma segunda fermentação. Exatamente. Eu achei, assim, ele traz uma cremosidade em boca. Eu achei leve em boca, apesar de ter fruta, de ter boas características que trazem complexidade. Eu acho que a acidez trouxe vibração e ficou gostoso. É elegante, digamos. Isso aí. Maravilha. Esse aqui é o Sauvignon Blanc? Isso. Vamos lá. Esse aqui já é safra 21. É um vinho na penúltima safra, já novo. Vinho jovem. Essa é a proposta mesmo do Sauvignon Blanc, que é inox, né? Então, vai direto para a colheita, vai para o inox e engarrafamento. É um vinho bem fresco. Eu gosto, acho que eu vou falar várias vezes da palavra tipicidade, porque eu acho que isso é muito importante para nós termos tipicidade de onde nós produzimos o vinho. Sauvignon Blanc, que aqui na região tem uma característica um pouquinho herbal, né? Alguma grama cortada, um galho. Aquela folha de tomate, né? Isso, exatamente. Então, isso é bem característico aqui da região de altitude. Vai ter uma fruta tropical também. Mas a proposta dele é para ser um vinho bem fresco, uma acidez presente, né? Até um pêssego levinho, mas um maracujá também. Isso, vai ter um tropicalzinho. Mas tem esse toquezinho, então, que dá essa complexidade de um Sauvignon Blanc diferente dos outros Sauvignons Blancs de outros lugares do mundo, digamos, né? Às vezes o pessoal pega a Argentina, Chile ou Austrália, digamos, Nova Zelândia, é muito mais fruta, né? A explosão frutada. Ele é mais armazenado. Mas ele tem mais uma lembrança. Mas se você fosse definir um estilo, eu acho que ele teria mais uma lembrança do neozelandês. Isso, que é um pouquinho mais fresco, né? Porque os aqui do Novo Mundo acabam tendo mais potência, digamos, mais álcool presente, né? E o Oca, eu acho ele bastante mineral também. Porque, tipo, isso aí vai muito bem aqui com o nosso litoral, né? A gente tem bastante frutos do mar aí. Ostra, por exemplo, ostra in natura vai muito bem com esse vinho. Muito legal. Vamos lá no Chardonnay agora. A gente vai seguir aqui na nossa line aqui, gente. São oito vinhos aqui. Sete vinhos. Conta direito, Bob. Na verdade, Bob. Agora, né? Olha que diferença. Nessa fase. Nessa fase. Depois a gente vai degustar os tintos também. Isso. Mas, gente, eu posso falar pra vocês que é uma experiência aqui única, tá? A gente tá provando os vinhos brancos aqui da Vinhedo do Monte Agudo. Esse aqui é o Chardonnay não barricado. Unlocked. É. O Chardonnay também é da... O sem barrica é da Sofra 21, tá? Eu gosto de comentar assim, quando a gente faz o comparativo, digamos, desse Sauvignon Blanc pra Chardonnay, eu... Se eu fosse dar uma característica, uma palavra pros dois, aqui é refrescância e aqui é cremosidade. Certo. Porque o Chardonnay, mesmo que não passe por barrica, a gente faz um contato de um ano de churri. Tem. Ah, no inox. Ele fica no inox. Dessa maneira a gente consegue preservar a fruta, né? Mas a gente dá essa cremosidade, essa untosidade em boca. Que às vezes até as pessoas perguntam, mas não passou por um pouquinho de madeira? Não. A gente não passa em madeira pra preservar essa fruta mais fresca, digamos, né? Mas em boca tem esse preenchimento de boca, esse amanteigado, digamos, né? O nariz aqui eu percebi um abacaxi mais verde, não aquele abacaxi madurão. Isso, fruta fresca, exato. Eu digo que o abacaxi é uma fruta recém-colhida do pé. Talvez uma folhinha de hortelã, talvez alguma coisa assim. Ele traz essa lembrança pra mim. Talvez uma raspa de queijo. Aí já vem do contato com as leveduras, né? Isso é bem importante, porque vai dar bastante complexidade mesmo, tanto aromática quanto gustativa. Eu gosto muito do Sauvignon Blanc, mas o Chardonnay... O Chardonnay é bem feito. Exatamente. É o branco que, assim, eu sou muito clichê com minhas uvas. Minha uva preferida tinta é a Syrah. Minha uva preferida branca é a Chardonnay. É, só que a Chardonnay, ela aparece de diversas formas. Tanto num espumante tão seco, tão vibrante, pode ser um espumante natu, como a gente pode vir aqui num Chardonnay desse, que aí a gente ainda vai entrar. Ele suporta bem madeira. É uma uva suscetível, que ela faz essa boa integração com a madeira. A gente vai provar agora. Mas gostei muito desse aqui. Sim, agora a gente vai provar os Chardonnays que passam em madeira, barricados, né? Quais são as safras? Vocês tinham falado, é o mesmo vinho, tipo, do mesmo vinhedo, do mesmo processo de elaboração com safras diferentes, né? Isso. Aqui, na verdade, são safra 20, safra 13 e safra 10. Olha só, a gente já tem um vinho aí de 9 anos e um vinho aí de 12 anos, né? Vamos lá, vamos provar. Vamos provar primeiro o 2020. Aqui, fazendo um comparativo, eu acredito que a gente consegue ver, tinha comentado antes, Bob, que tu tinha sentido uma fruta mais fresca, digamos, né? Eu costumo falar uma fruta colhida do pé. Então, aqui nos Chardonnays, pela barrica, a gente já vai sentir essa fruta mais compotada, né? Digamos, o abacaxi aqui já vai ser uma... o abacaxi em compota e o... característica de maracujá, digamos, já vai ter... a gente brinca que é tipo uma pina colada, né? É verdade. É uma... os Chardonnays tem esse toque cremoso, coco, abacaxi, né? Então, mas de uma fruta que mais... já demonstra essa ontosidade, né? Esse corpo, essa presença. E aqui a única diferença das barricas, na verdade, de todas essas safras, foi que agora na safra 20, aqui a gente tem barrica de 600 litros, tá? Entendi. Antigamente a gente usava só barricas de 225, só barricas, né? E aqui foi uma barrica de 600 e uma barrica de 225. Então a gente tem o corte das duas francesas, 100% francesas. A de 600, ela deixa o vinho um pouco mais refrescante, né? A de 225, ela dá uma aeração maior, amadurece mais o vinho e transfere mais características para o vinho. Da madeira, né? Isso. E aí foi algo que... Mas eu gostei da sacada, viu? Então, eu sou uma das enólogas da equipe, né? E eu tenho o Eduardo Stretcher também, que a gente tem essa parceria. Então nós gostamos que a uva seja a rainha, na verdade. A madeira, ela vai vir complementar para acrescentar complexidade. Não matar o vinho. Isso. Não encobrir fruta, não encobrir defeitos, mas ela vem para agregar mais características, deixar o vinho mais rico, né? Com certeza. Legal. Então aí a gente tem maior elegância, digamos, né? Vamos provar o 2013. Eu já estou ansioso aqui. Gente, já é uma cor mais intensa. Você vai ver o aroma de febre. Minha nossa. Isso aqui já está mais para o nozes. Exatamente. Nossa, tem, parece até aquela cachaça de butiá que o pai fazia assim, tipo, ela já tem esses aromas. Ele traz uma maçã cozida, talvez uma maçã oxidada. Olha, interessante o... Né? Isso. Traz aquela maçã muito legal. Rico em aromas, gente. A gente também percebe nota de barrica também aqui. E uma coisa que me chama a atenção, tanto na safra 13 quanto a 10, a gente sente essa salivação ainda, né? Que é a acidez. Então mesmo com todos esses anos de vinho, ele não demonstra decadência ainda, né? Por causa dessa salivação. Essa salivação, obviamente que demonstra essa evolução, mas o vinho tá vivo em boca, né? Realmente. A gente percebe o tempo de guarda dele. Ele ainda vai longe. Apesar que aqui a gente já tem muitos terciários, mas ele ainda mostra primário, ele ainda mostra fruta, ele ainda mostra secundário aqui, uma manteigada, um aroma meio pra um chocolate branco, um coco, né? Que traz da barrica e traz aí também já a fruta oxidada. É. Tá muito legal. Faz essa mescla e vem rico aqui. Viu? Eu agora já tô pensando aqui nesse 2010 aqui. Ele já tem uma cor mais dourada, mais assim, já de vinho que já envelheceu em garrafa, né? Vamos nessa. O que é que você fala dele? Você tem algum comentário? Nossa, na verdade fazia muito tempo que eu não tomava esses vinhos e eu tô muito contente. A gente abriu especialmente pra ti. Olha que legal, eu fico feliz. Eu tô bem feliz de estar tomando esses vinhos contigo. Porque é bacana, a gente inclusive tem essas safras que a gente deixa alguns lotes, digamos, pra gente fazer essas degustações, digamos, e a gente saber como é que tá indo a evolução dos vinhos. E eu tô muito contente porque a evolução na verdade tá muito bacana. Nossa, esse 2010... Ele tá trazendo aqui um... Eu achei que ele tá perfeito, esse 2010. Muito aromático. E ele não tem uma... Eu não sei, eu senti, eu lembro muito da minha infância. Minha mãe fazia salada e fruta e pra deixar bonito pra nós, ela botava a carambola. A carambola? A carambola. E daí ela cortava assim a carambola, que daí ficava tipo uma estrelinha na salada e fruta, sabe? E essa memória de infância vem muito nesse vinho aqui. Saúde. Saúde? Gente, aqui traz um tostado lindo, um fomeio, sei lá, tá muito... E traz... Um feno, parece. É, e traz essa carambola, traz um... Aqui já a fruta mais madura. Nossa. Tá? Vinhos bem gastronômicos, né? Isso já com um prato um pouquinho mais untuoso, ele... Acho que engrandeceria ainda mais com comida, né? Porque são vinhos gordos, né? São vinhos gastronômicos, são vinhos que pedem uma comida, pedem uma harmonização. Persiste em boca, né? Aqui talvez até um peixe mais gorduroso, um peixe que... Ah, eu gostava porque eu não como mais, mas lagosta. Olha só. Uma lagosta, sim. Vai bem, né? Eu acredito que aqui dependendo até um... Até uma costela de tambaqui aqui. Um bacalhau, digamos, dependendo como for feito, ele também harmoniza. Agora acabou de passar a páscoa, né? Verdade. Acho que vai muito bem com o bacalhau. É um peixe gorduroso, né? E mais firme. Ele... Gente, a gente tá só na degustação e eu não consigo parar de beber. Não consigo. Esse chardonnay 10 tá uma coisa linda. É engraçado porque eu acho que até ele tá... Parece mais jovem que o 13. Eu também achei. Eu também achei. Ele tá mais vivo que o 13, tá? O vivo eu achei um pouquinho mais oxidável. Exatamente. Ele tá mais vivo. Legal. Vamos aqui agora no rosê. É o sublime, né? O sublime. Sublime rosê, gente. O sublime, eu acredito que ele vai mais ou menos... Eu gosto de fazer o comparativo, digamos, mais na linha do Sauvignon Blanc, tá? Não com o comparativo de uvas, digamos, né? Mas ele é inox também. E a nossa proposta é um vinho bastante frutado e bastante refrescante. Claro que o Sauvignon Blanc com as características da uva branca, digamos, né? Que a gente comentou do herbáceo, que tem um pouquinho de tropical. E aqui vai pra o floral e pra frutas vermelhas. Um floral vermelho e frutas vermelhas. Mais um vinho que tem uma explosão aromática e em boca bastante refrescante, né? Também essa presença de salivação. Safra 2021 também. E essa é a proposta dele. Um consumo de vinho mais jovem. Diferente aqui dos chardonnets, que podem envelhecer e vão ter essa evolução maravilhosa. Muito interessante aqui em nariz. Ele vai mais pra fruta vermelha. Acho que o morango aqui, ele vem, o morango vem forte. É, vem bastante fruta vermelha. Ele tem uma característica também, como ele tem uma lixia, alguma coisa do tipo. Sim. Aí você me aguçou, porque aí eu fui. Eu não tava, eu não tava. A gente é muito induzido no... É. E aí você falou, fui, encontrei. Então, assim, é legal. Porque eu acho que a gente não tem que ficar procurando descritivo, né? A gente tem que colocar o nariz na taça. E o que a gente encontrar é aquilo ali mesmo. Sim. Porque senão você vai ficar buscando... Porque eu acho que, sei lá, agostramina é atrás de descritivo. Aí eu vou ficar procurando e não acho, não. Oi, Ju, me dá a garrafa aí, Ju. A cor do vinho é a cor que fica o céu na hora do pôr do sol. E aí essa bola representando o sol, a revoada das gaivotas, assim, como saindo do mar e subindo, é pra dar menção que a maresia sobe aqui pra região, né? E temos influência marítima. É. A gente tem influência marítima aqui nos vinhedos e São Joaquim, né? Então, esse rótulo representa isso. E a gente tá a 100 quilômetros em linha reta com o mar, né? E a 1.280 metros de altitude aqui nesse ponto que a gente tá sentado. Muito legal. Então, assim, é um terrão aúnico. Aqui a gente percebe que a gente tá fechado entre algumas montanhas. Isso ajuda bastante. Muito legal. Vamos provar, vamos provar. É um rosê leve. Você fala, ela tem influência aí marítima. Talvez até, posso me arriscar, talvez um dia é bem quente pra tomar ele mais gelado. Ah, sim. É que agora é pra ver que você faz. Levar na praia, levar na piscina. Mas só que aí você tá levando na praia, levando na piscina. Não é um qualquer rosê. Já é um rosê premium. Já é uma coisa que você vai beber bem, degustar bem, né? Onde quer que você vá. Muito legal. Rostei bastante. Um vinho fácil, né? Essa é realmente a proposta do vinho. Meninas, vocês e a vinhedos do Monte Agul estão de parabéns, tá? Eu quero agradecer mais uma vez. Esse vídeo aqui, ele não só vai ser o vídeo da visita da Vinícola. Mas eu já decidi aqui que a gente vai fazer dois vídeos. E esse vídeo aqui vai ser um vídeo de degustação de brancos, tá? Eu tava pensando aqui. Então, eu quero mandar um grande abraço aos confrades e confredas. Falar que se gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Eu tô aqui com a Patrícia, tô aqui com a Carol, na vinhesa do Monte Agudo. Vamos maratonar os vídeos. O canal tá um verdadeiro curso completo de vinhos, todo gratuito. Então, vamos maratonar, né? E vou deixar aqui um grande abraço. Dar um brinde aqui com as meninas. Um salve aos confrades e confredas lá do Instagram também. Salve, saúde. Forte abraço. Valeu, meus amigos. Até mais. É. Música 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 Música